Tchau. Vou trocar um turnê, na base. Eu acho que dá, eu citei a 2 segundos Dropei um Tanger ai É uma garota que não vai prendre em minhas Veja agora Durante 4.0 Nega 3.0 Aplausos Aplausos Fazer Para Rambla Quem tem? Aplausos Cara, se ele ficar avançando a Nane com essa porra aí, não ia ser bom pra mim. Hum. Rádio foi base. Deixa mais pra conseguir. 20 segundos sem ele. Dá pra tentar alguma coisa. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu estou tão f***ing bad Eu estou tão f***ing Vamos lá, vamos lá e vamos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 I'm way back, I'm way back, I'm way back, I'm way back Grab TP, grab TP Oh, 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 oh he's alone, he's alone Oi, guys Fuck, though, fuck Boa Sina Não tinhaefus, behöver Não levou, não levou Lá está O que é isso? O que é isso? Eu vou botar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.